Olá! Dizem que o povo baiano é um povo mais sossegado, mas nessa história são mineiros. Se falarem assim pra mim, uai, essa mulher tá discriminando nós, eu vou falar pra vocês assim, deixa disso! Atendendo a pedidos... Ah, já tava me esquecendo, vai lá, curte, dê seu likezinho, chama os amigos, passa pra todo mundo isso aqui, por favor! Num dia calorento como hoje, três mineiros lá pras bandas de Belo Horizonte, terminaram a sua lida no campo, pegaram o seu baieiro, sentaram lá naquele lugarzinho de costume e começaram a conversar. E eles estavam ali sentados, os três, como todos os dias. De repente, passou um carro, vá, levantando poeira pra tudo quanto é lado. Olha, foi estardalhar, cegalinha fugindo aqui, cabrinha fugindo lá, aquela confusão. Um dos três levantou a cabeça do paieiro que ele tava fazendo e falou Certeza que esse carro aí é Ford. E continuou fazendo o que tava fazendo. Uma hora depois, o segundo mineiro olhou assim e falou Uai, cê não tá vendo que não é Ford, não? Cê não tá vendo que é Chevrolet? E baixou a cabeça. Passou mais duas horas. O terceiro mineiro falou assim Oi, cê era Ford, nós não sabemos, cê era Chevrolet, nós não sabemos. Mas eu vou me levantar daqui e vou embora porque eu não gosto de discussão. E foi-se embora pra casa dele. Ou seja, até pra brigar, o mineiro vai com calma. Passarinho confirmou. É verdade, verdadeira, acontecido.